Porque você é uma autarquia, você é um prego batido com a ponta virada, você é uma ejeção na testa, um caminhão carregado de banana coité verde. Mas coxinha, banana coité eu nunca escutei falar. É justamente por isso, porque você é único, você é exclusividade, você é um fenômeno.